Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vários amigos entraram em contato com o nosso canal perguntando quanto poderiam tirar de empréstimo consignado com a nova margem. Vejam que quem estava negativado, porque ano passado tirou toda a sua margem com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.212 hoje tem uma margem de R$ 39,20. Essas pessoas poderão tirar até R$ 1.654. Veja que o verbo é poderá. Isso porque alguns bancos podem dar uma taxa de juros menor, outros maior. Mas não pode passar da taxa de juros que o governo federal estabeleceu. Então um cidadão que tem hoje uma margem de R$ 39,20 ele vai poder tirar mais ou menos R$ 1.654. Nós fizemos uma tabela de um salário mínimo até quem ganha o teto previdenciário. Quanto este pessoal, usando a sua margem completa, pode tirar de empréstimo consignado. Vejam, o valor da margem e valor que pode ser tirado de consignado. Margem de R$ 39,20 poderá tirar até R$ 1.654. Margem de R$ 424,20, um salário mínimo, poderá tirar até R$ 17.898. Margem de R$ 848,40, de dois salários mínimos, poderá tirar até R$ 35.797. Margem de R$ 1.272,60, equivalentes a três salários mínimos, poderá tirar até R$ 53.996. Margem de R$ 1.696,80, equivalente a três salários mínimos, poderá tirar até R$ 71.594. Margem de R$ 2.121,00, equivalente a cinco salários mínimos, poderá tirar até R$ 89.493. E a margem sobre o teto previdenciário, quem recebe R$ 7.087,22, poderá tirar até R$ 104.663. Isso em até R$ 84.00. Vejam bem, não são exatos, porque, como falamos, há instituições, bancos, que podem dar uma taxa de juros menor. É uma base. Vejam que o cidadão, ano passado, não tinha margem, estava negativado. Com o reajuste do salário mínimo, ele passou a ter uma margem de R$ 39,20. Esta pessoa pode tirar até R$ 1.654,00 de empréstimo consignado. Isso em 84 parcelas. Para saber quanto você pode tirar de empréstimo consignado, é bastante simples. É só você multiplicar o seu salário por 35%, saber quanto é 35% do seu salário. Sabendo disso, você divide este valor que você encontrou por 0,02370. Vejam bem, primeiro passo, é saber quanto é 35% do seu salário. Se você recebe R$ 2.000,00, é preciso saber quanto é 35%. Sabendo deste valor, você divide este valor por 0,02370. Este é o valor, ou este será o valor, que você poderá tirar de empréstimo consignado. Esperamos que com este vídeo tenhamos atendido os nossos amigos. Hoje é quinta-feira, 31 de março de 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.